Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visite o Porto da Baleira, antigo posto de pesca. A partir do Porto da Baleira, pode ver algumas aves marinhas, entre os quais a gaivota agêntia, a gaivota de asa escura, a rola do mar, o maçarico das rochas e o corvo marinho de faces brancas, que também costuma pousar nos ilhotes do martinhal. No Porto da Baleira, existem empresas que fazem visitas do barco para a observação de mamíferos, marinhos e aves marinhas. Aproveite esta dica, faz um passeio de barco e observa algumas aves. Aproveite esta dica, faz um passeio de barco e observa algumas aves marinhas. Aproveite esta dica, faz um passeio de barco e observa algumas aves marinhas.